Lançado nesta manhã, um programa para combater o trabalho infantil nas ruas de Sorocaba. Detalhes com a repórter Luana Eide. A intenção do projeto é ir direto na raiz desse problema, que é quem gera renda para o trabalho infantil. Aqui em Sorocaba, o principal desafio que foi identificado foi a venda nos semáforos. Vamos conversar com a Cíntia de Almeida, que é secretária de Igualdade e Assistência Social. Cíntia, como é que esse trabalho tem afetado as crianças? De toda forma. E nós queremos trazer esse debate, essa discussão, para que a sociedade compreenda que o governo precisa erradicar toda forma de trabalho infantil. Seja no semáforo, seja em casa. Para isso, as crianças se ausentam da escola ou vão muito mal na escola. E nós percebemos que as crianças de baixa renda é que menos conhecem essa fase da infância. Tão importante, tão protegida pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Por que esse foco na sociedade primeiro, que é quem compra as balas vendidas no semáforo? É, porque ela se comove quando vê uma criança vendendo pipoca, vendendo bala, guardanapo ou alguma trufa. E neste momento, sem saber, penalizada com a situação da criança, ela está forçando a criança a continuar, porque ela está oferindo renda. Quando, na verdade, essa família que precisa de uma renda, deve se encaminhar para os centros de referência e assistência social, que existem em 12 bairros da cidade, nos bairros mais vulneráveis, para que essa família tenha acesso aos benefícios sociais que o Estado pode oferecer a ela. Tem alguma forma de ajudar, que não seja essa, comprando bala no semáforo, se alguém encontra uma criança nessa situação? A forma de auxiliar é oferecendo valores para as instituições que cuidam de crianças. São 60 instituições catalogadas e cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho fica na Rua Santa Cruz, 116, dentro da Secretaria de Assistência Social. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Boa sorte aí nesse novo projeto. Luana Eide para o Manchetes Noticidade.